Há mega tendências, coisas como urbanização, demografia, mudanças sociais, o aumento da classe média, alterações climáticas e o avanço das tecnologias digitais e informação. Tudo isso são mega tendências acompanhadas por uma corrente subjacente e um aumento do déficit da governação em África. Quanto a essas mega tendências, vamos ver os líderes no setor, temos dois panelistas distintos, um em pessoa e outro que vai estar online. Vou apresentar as suas biografias. O primeiro vai ser o Dr. Aloysius Uche-Ordu. Ele é sénior diretor da Iniciativa para o Crescimento do Programa da Economia Global e Desenvolvimento da Brookings Institution em Washington, D.C. Antes disso, ele foi sócio-gerente ao MAPO Associates LLC, uma boutique de serviços de consultoria. Nessa qualidade, foi consultor principal do African Development Fund Policy Innovation Lab, que foi criado no âmbito do Bill e Melinda Gates Trust Fund, para apoiar os esforços do grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, para revigorar o financiamento concessional, para responder à realidade e mudança dos seus clientes. Como conselheiro principal, supervisionou uma equipa de política que preparou o relatório do painel de alto nível sobre a transformação do Trust no grupo de BAFD em influência. Foi anteriormente vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento nessa qualidade, era responsável como diretor-geral em África, Bruno Bruno Seychelles e Uganda e Quênia, introduziu inovações na formulação de estratégias nacionais, trabalho económico e setorial analíticamente rigoroso e atenção à gestão e expedita de carteiras e garantia de qualidade e também trabalhou para o Banco Mundial em várias capacidades. Então, bem-vindo ao doutor Orteu. E também vamos estar online com alguém que já conheceram esta manhã, o doutor Luca Biancteng, qual é consultora independente e professora adjunta dos estudos de segurança africano no Centro África de Estudos Estratégicos e tem experiência em governação, concepção de políticas públicas, implementação e avaliação, desenvolvimento e implementação de estratégias nacionais de segurança em África, gestão de recursos de segurança em África e também é um Global Fellow do Instituto Global de Pesquisa de Paz em Oslo e investigador no Riff Vell Instituto e professor associado de economia na Universidade de Juba, no sul do Sudão. Ele foi membro do Conselho Consultivo das Nações Unidas e também foi reitor do setor académico ou de programas académicos no Centro África e também fez a implementação de estratégias de segurança em África e também dirigiu o programa de líderes emergentes no setor da segurança. E então agora vamos passar a palavra com o formato do programa. Estes dois ilustres panelistas vão fazer apresentações em 15 a 20 minutos e depois vai haver perguntas dos participantes. Ou há a questão de não atribuição do que for dito para as apresentões na sessão plenária. Vamos fazer gravações para que tenham acesso quando regressarem aos vossos países. No final das apresentações passamos à sessão de perguntas e respostas. Essa parte não é com restrições de atribuição. E podem estar à vontade com as perguntas e respostas, mas só não podem dizer quem lhes deu essas informações. Estas são as regras da Chatham House. Aplicam-se durante as perguntas e respostas e durante as perguntas e respostas. Esta tarde só para esclarecer. E agora vamos passar a palavra ao doutor Ordo. Eu pedi-lhe que falasse sobre um relatório importante que o Brokers Institution publicou, que é o Foresight Africa Report 2022. E esperamos que ele passe 15, 20 minutos a falar sobre como abordar as megatendências com as inovações tecnológicas e mudanças climáticas e outras mudanças. E também outras tendências em África e as implicações de segurança. E o relatório apresenta um otimismo cauteloso quanto a estas questões. E vamos procurar saber do palestrante o que a África espera hoje em relação às megatendências para o avanço dos interesses de África. 15 a 20 minutos, por favor. Eu estava a dizer ao Joel e à Catherine que passei por toda esta área. Não tinha ideia do tremendo edifício ou das tremendas instalações que têm aqui. E estou satisfeito por ver tantos rostos do continente africano. Eu acabei de regressar há dois dias e informei ao Joel que se eu pareço um pouco cansada é porque tenho estado a viajar pelo continente nas últimas três semanas. E isso mencionado, eu vou dar uma ideia muito rapidamente do relatório que vai ser mostrado com alguns slides. E, essencialmente, todos os anos, desde 2011, o Africa Growth Initiative, do Brookings Institute, publica o Foresight Africa para o ano seguinte. O que acontece é que nós não ficamos em Washington e dizemos aos africanos quais são as prioridades para o continente. Nós utilizamos um processo de consultas a presidentes, a capitães de indústrias, jovens, mulheres, grupos académicos, etc., do continente africano, para termos seus pontos de vista sobre as prioridades futuras. Eu desejaria ter a oportunidade de ter trazido mais exemplares, Joel, mas o Brookings Institute, no entanto, vai disponibilizá-los no site. Quanto ao relatório deste ano, de 2022, centramos-nos em seis áreas temáticas, e essas áreas temáticas são áreas em que temos os resultados das informações que recolhemos em toda a África. Regressei de Dakar, de Acre, de Lomé, de Nairobi, e, claro, Kigali e Kampala. Lançando este relatório, essencialmente, o de este ano também formula a pergunta ao público de como estou a fazer agora, do ponto de vista de todos como representantes oficiais de onde vêm, o que seria útil era ter uma ideia do que acham que devem ser as prioridades no continente africano no próximo ano, porque a publicação vai ser em 2023. É importante ter essas vozes como contributo. Para esse relatório de 2022, o enfoque foram essas seis áreas. A recuperação econômica do nosso continente foi a prioridade número um, o financiamento pós-Covid na recuperação do continente. A área dois, também nós tivemos o desafio do colapso econômico, então, a economia, e também os desafios no setor da saúde. E a terceira área, em termos de temas, é as mulheres e as crianças. E as raparigas, vamos falar um pouco sobre isso. As mudanças climáticas ou alterações climáticas são uma mega tendência. E também as inovações tecnológicas que se espera melhorem os meios de vida no continente. E o sexto tema, que é toda a noção de reinvigorar as parcerias em África. E vamos ver, porque isso é importante. Neste slide, pedimos à minha amiga Marta Diop, que é a diretora da IFC. Eu e a Marta já trabalhamos juntos no Banco Mundial desde há muito tempo, em 1988. E nós pedimos que analisasse o que se passará no continente da sua perspectiva. Ele era vice-presidente, o meu amigo Maktar Diop, é dele que estou a falar, e ele tornou bastante claro que para nos recuperarmos da situação em que estamos, há várias coisas que têm que se passar. Construir a infraestrutura da importância-chave. E concordo 100% com isso. Ele era vice-presidente do Banco Mundial. O Banco Mundial é um investidor muito importante. E o apoio às pequenas empresas também é muito importante, o financiamento ao comércio. E isto mostra que até a pandemia estávamos numa situação excepcionalmente boa quanto à narrativa de elevação de África. África Rising, depois surgiu a Covid-19 e no inteiro continente todas as pessoas faziam previsões que o crescimento que era 9,2%. E agora, recentemente, com o conflito Rússia-Ucrânia, as expectativas do Banco Mundial, do FMI e outras dessas entidades eram que a África iria crescer a 3% a 4%. Mas claro que o nosso mundo mudou drasticamente desde então. Este slide dá-nos uma ideia das fontes do financiamento ao desenvolvimento em África. Temos os fluxos financeiros, etc. Eu vou concentrar-me no sistema de auxílio ao desenvolvimento. O que é que está a acontecer agora é importante porque, ao regressarem aos respectivos países, podem sublinhar esta mensagem que é muito simples. O Overseas Development, o ODA, está severamente restringido. Essa ajuda estrangeira ao desenvolvimento não vai estar tão disponível como no passado. Por quê? Porque todas as fontes por parte dos doadores também estão limitadas por restrições fiscais. Por outro lado, a invasão da Ucrânia pela Rússia quer dizer que, quando toda essa devastação na Ucrânia terminar, vai haver vários cheques escritos para pagar pela recuperação. e podemos começar a adivinhar para onde vai o dinheiro. O dinheiro vai definitivamente primeiro para a Ucrânia. Quanto às tendências, esses recursos diminuídos vão ter muito impacto. porque a IDEA, que é a janela financeira do Banco Mundial, mobilizou 3 milhões ou 1.000 milhões o ano passado. Eu não conseguia ouvi-lo, mas vou fazer agora a minha apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer à Dra. Kelly que a minha intervenção vai centrar-se... Bem, vamos ver no próximo slide a dinâmica e as tendências da urbanização e da migração e como há uma interação nesse aspecto. E depois vou falar sobre as implicações de segurança. E a última fase, o que é que devemos fazer em termos de política de liderança e instituições e também questões de boa governação. O orador e a Dra. Kelly destacaram as questões de crescimento populacional e a juventude e as alterações climáticas são aspectos muito importantes. Agora, vou falar sobre dois tópicos, a urbanização e a migração. Neste slide, vemos aqui duas coisas a destacar. Como podem ver nesta intervenção e nas apresentações feitas, é extremamente importante que os líderes emergentes do setor da segurança terem conhecimentos das diferentes disciplinas. Têm que ser economistas, têm que ser demógrafo, jurista, cientista. Essas são as qualidades de um líder. Têm que ter um bom entendimento de todas as áreas. E vamos utilizar bastante jargão aqui. E têm que ter estes recursos todos. Este gráfico, sem dúvida nenhuma, há comprovações convincentes que a urbanização é um dos grandes fatores de transformação, particularmente em África. Temos que ter uma ideia, e podem ver aqui no slide, que 60% da população vai viver nas cidades até 2030, mas 80% de todo o crescimento urbano nos próximos 20 anos tem lugar nas nações africanas. E, como podem ver aqui, desde 1990, o número de cidades africanas duplicou de 3.300 a 7.600. E as populações aumentaram 500 mil habitantes. Da mesma forma, podem ver também no gráfico, desde 1999, a população urbana também aumentou o dobro de 27% em 1990, e vai haver uma mudança maciça e vai haver desafios no setor da segurança. Uma outra coisa que eu gostaria de aflorar é quais são os fatores impulsionadores desta questão de urbanização. Ao compararmos a África com outros lugares, a problemática da urbanização resulta da procura de emprego nas cidades. Isso torna a urbanização um dos fatores de desenvolvimento econômico. Por outro lado, em África, a urbanização era determinada pelas condições nas áreas rurais. Havia pobreza, violência e o que levou as populações a mudarem-se para as cidades à procura de oportunidades, mas principalmente no setor informal. Isso fez com que a urbanização se tornasse uma preocupação em termos de desenvolvimento. em termos gerais, e argumentou-se, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento Africano, a ideia de que a África é não planeada em termos das suas áreas urbanas. e também alguém do Banco Africano de Desenvolvimento descreveria a organização de África como disfuncional. Mas esta urbanização desorganizada é uma manifestação de uma liderança fraca. Há alguns países no continente que foram bem-sucedidos em termos de urbanização, e isso levou à estabilidade. E há questões de governação e outros fatores, como alterações climáticas, conflitos, que contribuíram para o fenómeno da urbanização atual em África. O próximo slide. Eu sublinharia, além disso, em termos de migração, a questão de que a migração é um fenómeno global que continua a ter influência sobre as populações. Pode haver áreas muito avançadas economicamente, mas a migração tem muitos dividendos, por isso assinalamos isso aí. O nível e a dinâmica da migração em recentes anos, eu diria que levou ao deslocamento de populações, causou instabilidade política. Foram dadas algumas estatísticas dos meus colegas do Africa Center, o doutor William, e o nível de pessoas deslocadas forçosamente, principalmente devido a conflitos. Podem ver nesse gráfico, no gráfico de cima, que há uma grande deslocação de pessoas em África e a população de refugiados aumentou, mas não nos mesmos termos, no mesmo grau que as populações deslocadas. Para esclarecer esse ponto, há estatísticas que são bem claras que apresentou o doutor William. 1,5 milhões de pessoas deslocam-se 95% dentro do continente e 66% nos seus próprios países e 85% vem de alguns países afetados, como o Sudão do Sul, a RDC, Sudão e a Somália, Etiópia e a República Centro-Africana. Por que é que o número de migrantes continua baixo? O número de migrantes dentro de África torna-se mais alto, quase que duplicou. O número de migrantes de África tem aumentado, mas menos do que a dos migrantes dentro da África. As estatísticas são muito importantes e sublinham uma coisa, que a migração não é apenas um problema africano. No próximo slide, vamos ver agora. Eu reconheço que, ou não estou a acabar, mas o Africa Center é especialista em produzir infográficos e temos aqui um exemplo disso. Quanto à migração, à população de migrantes dentro da África, como podem ver, é de 21 milhões, 52% da população. E a migração de África para a Europa é 11 milhões. Os africanos estão a movimentar-se mais para o norte de África, a partir de países da África austral. Isso é um número total muito elevado. Estão também a ir para o Médio Oriente, 5%. Estas estatísticas mostram a questão dos migrantes africanos, que são um problema de transmigração dentro do continente. E fora do continente. Podemos ver, no segundo mapa, a dinâmica das rotas. As pessoas têm que tomar uma grande decisão, como migrantes, de se movimentarem dentro de África e deslocar-se para outros lugares. Próximo slide. Eu faço eco das palavras que foram mencionadas em relação às tendências. Há muitos dividendos na migração, sem dúvida. Fala-se, por vezes, em dividendos do ponto de vista dos países beneficiários e não dos países de origem. Podem ver, no primeiro gráfico, as tendências que os dividendos da migração ultrapassaram o investimento direto estrangeiro. Uma coisa interessante, se olharem para o segundo gráfico, podem ver a evolução, especialmente as receitas petrolíferas. Há comprovação suficiente que mostra o fluxo de receitas que são mobilizadas e recolhidas ou captadas por países africanos. As receitas, as entradas, são muitas vezes maiores do que as mobilizadas no exterior. A diáspora africana também constitui um grupo de stakeholders de partes interessadas. O investimento direto estrangeiro, de investidores privados e até de dadoras e até contribuintes fiscais. Em África, nós, por vezes, esquecemos-nos desse setor da população. No próximo slide, vamos ver agora as causas e fatores impulsionadores da migração. Muitos estudos foram feitos nesse sentido. Eu também contatei o Programa Mundial para Alimentação para determinar quais são os fatores. Não vou entediá-los com as cifras e as estatísticas, mas só para terem o entendimento de como funcionam essas economias e como fazem o diagnóstico de fenómenos que acontecem em cada país. Por exemplo, quando falamos de migração em números líquidos, qual é o impacto da migração anterior e da imigração na época corrente? Isto tem a ver com a ligação entre a diáspora e a sua conexão com os seus países de origem. As rotas de migração também têm a importância em termos das informações que são geradas. Há todas estas relações, estes relacionamentos entre aqueles que se foram embora e os que permaneceram no país. Temos também o crescimento do PIB e o per capita. São fatores muito importantes. Por um lado, pode haver um rendimento alto. São bons indicadores para o emprego também. Os migrantes saem do país, mas ao mesmo tempo constatamos um alto nível de oportunidades para o emprego e isso torna-se um dos fatores impulsionadores. Isso tem muitas implicações em termos do emprego como fator essencial. E depois há o caso, claro, da população e do crescimento da população que também está a afetar positivamente a migração para fora do país. Uma coisa que achamos muito importante é a má nutrição, a subnutrição, que está ligada significativamente à migração. E a incidência dos conflitos armados também são um fator. E tudo tem a ver com a governação e a incidência de desastres naturais. Como podem ver aqui, o mais importante ao analisarmos os fatores determinantes das guerras civis e a duração dessas guerras civis, e analisarmos, por outro lado, a migração. Estas são algumas das questões que representam os fatores impulsionadores, que também podem ser considerados. O que poderemos dizer, na verdade, é que o desenvolvimento econômico é um fator quando há conflitos e há destituição, e depois as mudanças climáticas são fatores determinantes para aumentar os volumes de migração. Este último slide, por favor. A pergunta é quais são as implicações de segurança. Como podem ver, por essas imagens, o fator da urbanização é crucial. Quais são os desafios de segurança colocados pela urbanização não planeada, não planificada? A população urbana vive em assentamentos informais em grande parte dentro das cidades. E isso, definitivamente, vai levar a atividades criminosas e a mercados criminosos. Isso também vai levar ao crime organizado transnacional e à violência extremista. As desigualdades e as corrupções também podem resultar dessas situações. O Estado de Direito e a transparência deveriam ser aplicados. Esses assentamentos informais na população urbana de África continuam a colocar ameaças. As implicações da migração, os deslocados em áreas de conflito acabarão por ser uma maioria em certas áreas populacionais. E isso vai criar uma tensão entre as comunidades nacionais e as internacionais. E também, em termos de respeito dos direitos humanos, quanto aos refugiados e os países vizinhos, coloca-se também a situação de nacionalidade. e, por vezes, a assistência proporcionada e a prestação de serviços. O migrante africano, que é bem-sucedido na sua deslocação para países estrangeiros, há mais probabilidade de obter mais recursos e de dar apoio à oposição. Há estudos que demonstram isso, que uma parte da diáspora contribui para estes movimentos e também as guerras civis. Os migrantes africanos provavelmente acabarão por tornar-se uma fonte de insegurança, apesar de recursos e o financiamento, há outros recursos. O próximo slide. O que é que podemos fazer? é uma questão importante para concluir a minha apresentação. O que podemos fazer em termos de liderança? Eu acho que é muito importante que os líderes africanos tenham uma visão nacional que sirva de orientação sobre como usar as oportunidades oferecidas pelas megatendências e as políticas a elas associadas. Ter uma visão é realmente importante. E também os orçamentos em África. Temos um bom exemplo no Botsuana, uma região para a aplicação da visão 2023. E na Namíbia também, os valores nacionais, etc. Há um envolvimento dos cidadãos. Estas megatendências precisam da colaboração geral, da integração. A segunda coisa, em termos de governação, devido aos desafios causados pelas megatendências, é importante que os países africanos olhem para a responsabilização e a transparência. Os desafios destas megatendências chamam a atenção para a capacitação dos responsáveis do setor de segurança. e a segurança é para todos os países. Temos que entender o que acontece no setor de segurança. As competências e as capacitações têm que ser adequadas para responder às situações. Em termos de políticas, eu creio que a população urbana em África e os migrantes são objeto de preocupações de segurança. E isso tem a ver com a estratégia nacional de segurança. As políticas ou estratégias de segurança nacional podem não ser totalmente adequadas, mas são necessárias. São de importância crítica para a aplicação dos orçamentos e as políticas em África. A avaliação de vários fatores pode dar-nos o panorama em termos das instituições ou o papel da polícia. e a parte de aplicação da lei vai ter uma tarefa a enfrentar. E a questão da responsabilização é importante. O funcionalismo público tem que se pautar por essa transparência. O conceito de policiamento de proximidade ou comunitário vai também ser um reflexo dessas megatendências e também a supervisão e até a provisão de dados comprovativos. É essencial e, por último, a alavancagem das parcerias é extremamente importante porque estas tendências, megatendências, são transnacionais por natureza e há necessidade de ação coletiva. E os países têm que alavancar essas parcerias para que os países, para apoiarem os países africanos têm que ter uma orientação clara para que essas parcerias estejam harmonizadas com as políticas nacionais. Então, os países africanos poderão fazer uso dessas parcerias. Doutora Kelly, eu vou parar por aqui e muito obrigado por me dar esta oportunidade. Muito obrigado, doutor Luca. e como ouviram as megatendências e o futuro de África. o futuro de África. E o futuro de África